Olá, olá! Seja pra casa do Rodrigo Games! Hoje nós estamos aqui com o... Gang Beats, galera! E eu estou junto, participando aqui, né? E hoje a gente vai jogar o de futebol. Futebol... Ah, eu sei se quero aqui... Ah, tá. Ahn... Posso vídeo não, faço live também. Vai ser uma live, né? Sábado às 5. Mas só no sábado eu faço às 1h30. E no Série Plays tem às 7 da noite. Sim! Live, não tem que fazer. Qual é o meu gol? Ai, não, cara! Ai! Não, diga, meu gol aqui é em fio. Não! Filho, eu quero aí meu gol, fio. Eu posso pegar a bola? Não! Não, né? Quem que pega a bola no futebol? Ninguém! Hoje eu joguei futebol. Ah, diga, você jogou futebol hoje. Então, eu acabei de falar. Sim! Muito bom. Não! 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 Se tem como impedir, né? A real eu prefiro o normal. Como? Eu também prefiro o normal porque achei meio... É tipo... Me larga! Eu não! O tempo vai acabar. Ah, mas aí se você ficar comigo Daí eu vou ficar assim E larga Dá, vai, vou largar, vai Opa, mas se for pra fazer isso aí Daí não dá também, né, queridão Eu já fiz Ah, mas a bola Parece um diretor, mano Você vou me ar Eu sou um diretor Não Gente, como é que o Hugo faz esse negócio Que negócio, Digo? Você fica pulando com a barriga de estupiadas Ae, estupiado Ae Ae Eita, a bola virou um foguete, você viu? Eu vi, Digo Ai, não Me larga É, você faz a mesma coisa Com o estupiado aí, como você fala Vai Eu vim aqui e vou colocar o Hugo aqui Ae Ah, é injusto se você ficar me pegando Ué, você me pegou também Aí, ó, me pegando Me larga Ah, marcou Me empatou Ah, mas eu caí É injusto, eu caí O jogo tem injustiça, o jogo, Rodrigo Tá Porque eu tinha caído Não vale, daí o Hugo vai ficar em pé Isso, o Hugo, me leve até seu gol Me larga Calma Me larga Ó Gente, como é que o Hugo fica tudo estupiado? Eu fico pulando Mas quando eu pulo, não acontece nada disso Ué Só porque você é um gato Só porque você é um gato É crime Isso é um avatar, Digo É um creme Me larga Digo, isso é só um avatar, não muda nada Me larga Digo, você que tá pegando Eu não tô pegando Ah, gente, vou cair aqui A bola virou um foguete Me larga Me larga Não, você precisa fazer um gol Ah, ah, ah Olha onde a bola já tá Aê Olha lá a bola virou um foguete Não, me larga Me larga, gol Não Gol Me larga Vai Para me arrastar no chão Senão é injusto É muito creme Que creme, Digo? Creme de crime Vai falar besteira Comenta aí, hashtag Rodrigo, fala besteira Não Eu preciso manter essa bola Vai lá, vai jogar pra mim, Digo Não É o Digo que vai jogar o próximo gol ainda Não Mentira, você não conseguiu Vermelho Você tava mais, não, vermelho não venceu não Vermelho, ó Não Aí Aí Foi gol Foi gol Não Não Mas eu já venci É, você colocou uma Mas olha que legal Tem uma hora que começa a sair uns tentáculos dali Como é que eu vi um zumbi? Hã? Eu vi um diretor de escola zumbi Não sei Gente, como é que o Google consegue me pegar? Digo Olha lá os tentáculos Ah, legal Caiu, Digo? Não Você tem que pegar Ai, vocês falaram que isso é muito difícil, não dá pra tirar a barreira não? Aí Fica aí Fica aí Aí Não Ele não dá soco não, cara Ele não faz nada É um inútil Não Menino, vestido de gato aí Aiii Me sentáculo é pra quê? Não, Digo Me ajuda, Digo Fala, ele me dá soco Não Ai, valeu Vem sentáculo ali, véi Digo Aê Vou sair Ai Eu soquei você Ha Não Digo Eu tô socando Eu tô nadando Por que eu tô rindo que eu tô socando a mão, gente? É, eu tô rindo de cada coisa Eu não morro, não Não morro sim, cara Aê Não Eu ia morrer, Digo Eu ia morrer Pentáculo, pega o voo aqui, hein Tô socando você Ai Não Não Larga de mim Vamos, Digo Vamos aqui pro sentáculo, você soca Tô socando o voo Ai Sai daqui, meu filho Como você soca? Mezinha, Gu Ai Tentáculo, pega o voo 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 Soca, soca o voo Soca o voo Coitado Tchau, Gu Não Não Vai lá, vai lá Vai lá Vai me presenciar Claro, né? Vai lá embaixo Coitado de mim Coitado nada Coitado Coitado Ah, acho que eu realmente escolhi a Fábio Ah Sem querer Vai pra cá Coitado Por que eu falei mito? Sei lá, sai doido Com a doida Ai, se sentar a clua, não chega né? Não Ai, cheguei Pá Aqui, ó, o Rodrigo aqui, ó Aqui é o Gustavo Como ele sabe que a gente tá aqui? Não tem olho isso Dá um negócio Dá um negócio Pigo, pigo Olha o Rodrigo Olha o Rodrigo ali Olha o Rodrigo ali, cara Olha o Rodrigo ali Olha o Rodrigo ali Olha o Rodrigo ali Olha o gato ali Gato porque eu sou um gatinho Aquário Tem um negócio Tem que estar saindo Cai, digo Não Não, não Não, digo Digo Tentáculo, menino Você não vai perder O Tentáculo O Tentáculo O Tentáculo O Tentáculo O Gu O Rodrigo ali, cara O Rodrigo ali, cara Não 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 Eu vou socar o Gu Sai Não Não vai mais Tentáculo No Tentáculo Não Tá vendo Tentáculo Estou até vendo Não 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 Nossa, é um gato só fica olhando O que está acontecendo aqui? É o Fred. Vigas. Que vigas. Ai, Fred. Ai, Divo. Nossa. O Divo só pegou e eu dei um burro e pronto. Mesmo que eu fosse fechar a porta na minha cara. Incinerador. Tem fogo. Ó, vai fazer o final. Não move fogo, é? Ai, Divo. Digo, eu só saque sem sua câmera. Vai, vai embora. Diretor maluco. Diretor zumbi. O diretor zumbi. Vamo aqui pro incinerador. Vamo você. Ai, Digo. Eu fico me dando esse soco aqui. Ai, mano. Tá quebrando o negócio. Tá quebrando o negócio, Rodrigo. Não, Digo. Perfeitamente. Ainda não, hein. Vai, Divo. Vai, Divo. Por favor. Vai, Divo. Divo, Divo. Ó, bota a minha. Oh, my gosh. Por que eu tô ligado aqui, avô? Por que ele vai ligar? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu acho que vai ligar. Vai ligar. Aí, falou? Tá gelo fraco isso. Ah, Digo. Tá vendo que tá acontecendo? Eu tô segurando. Não. Sai. Não. Não. Vou até me jogar. Vou até me jogar. Me joguei. Digo te falar que você venceu. Você se matou depois. porque eu sei que quatro quatro mas então galera Deus like se inscreve no canal compartilha esse vídeo comigo se eu comentei galera sapeca a palavra sapeca é a palavra espaguete espagueti bacarrão nada hoje espagueti vai espagueti dá like se inscreve no canal e fui